Wiz Music, são novidades! Fiz de ti a noiva, mas sem o véu Fiz de ti Julieta, mas sem Romeu Tu és inocente e o erro é todo meu Eu tentei de tudo o que pude, ma baby, nada melhorou Já não há mais nada que ajude, ma baby, então vou dar um gol Estrela, já pipoca o do nosso amor Só fica o dor Estrela, já pipoca o do nosso amor Só fica o dor Proonde que foi o amor? Love, 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 love Proonde que foi o amor? Proonde que foi o amor? Love, 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 pra onde é que foi o love, 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 pra onde é que foi o Love, 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 tudo bom, tudo bem, fiz de ti a noiva mas sem o véu, fiz de ti Julieta mas sem Romeu, tu és inocente e o erro é todo meu Entendei de tudo o cabudo, mas baby, nada me Minnesota, ooh Já não ama nada que ajuda, mas baby, então vou dar o câu Oú, essa love, chapi Pocão, do nosso amor, só fica dó Oh, 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 oh Love, love, love Pra onde que foi? Love, love, love Pra onde que foi? Sou novidados With the finger 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 Obrigado.